Música Olá, no ar mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. Mais investimentos para a Caixa Econômica Federal. Isso será possível graças a uma lei assinada hoje pelo presidente Michel Temer. Os detalhes sobre esse assunto ao vivo com o repórter Pablo Mundim. Olá, Pablo. Boa noite para você. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos. Agora a Caixa Econômica Federal vai poder contar com um aporte financeiro de 15 bilhões de reais. Os recursos são do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, o FGTS. A expectativa do governo é que a Caixa consiga emprestar e investir mais ao longo deste ano, principalmente em projetos na área de infraestrutura e saneamento básico. Além do financiamento da casa própria. E hoje à tarde, o presidente Michel Temer participou de reunião com o governador do estado do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, e os ministros da área da segurança, Raul Jugma, ministro da Defesa, Torquato Jardim, ministro da Justiça, e Sérgio Etchegoi, ministro do Gabinete da Segurança Institucional. Durante o encontro, foi apresentado um protocolo, que ainda não foi divulgado pelo governo, onde se define quais serão as ações das Forças Armadas no estado. A tropa federal tem ajudado a manter a segurança pública no Rio. Somente no ano passado, o estado teve reforço federal em fevereiro e a partir de julho, atuando em inúmeras operações integradas com as Forças Estaduais de Segurança no combate ao crime organizado. Eu volto com você, Roberto. Está certo, Pablo. Obrigado aí pelas informações. Uma boa noite para você. Novas regras para o regime do Simples Nacional, sistema tributário especial para as micro e pequenas empresas. Elas vão facilitar a vida desses empresários e incentivá-los a crescer ainda mais. Samar Serma e o marido abriram, em 2009, um restaurante de comida libanesa no Distrito Federal. Com o tempo, perceberam que a pasta de alho fabricada por eles fazia sucesso entre os clientes e resolveram, em 2016, comercializá-la. Hoje, o produto pode ser encontrado em 300 estabelecimentos no Distrito Federal e começa a ser vendido em estados como Goiás, São Paulo e Rio de Janeiro. Pelo tamanho e faturamento, a empresa de Samar é enquadrada pelo Simples Nacional, sistema tributário criado para descomplicar a vida dos micro e pequenos empresários e que agora tem novas regras. Entre elas, está o aumento do limite de faturamento desses empreendedores. É muito importante a gente conseguir sempre continuar no Simples, exatamente por menos burocracia, porque acho que o empreendedor tem tantas tarefas diárias – estou falando especialmente de microempresários –, acaba que ele tem que abraçar o mundo todo. Então, são muitas tarefas de vários setores e ele tem que entender de tudo. Então, a questão de simplificar essa parte é muito importante. Acaba que ele tem tempo para resolver outros problemas também, que não são poucos. Agora, o limite de faturamento dos microempreendedores individuais passa de R$ 60 mil para R$ 81 mil por ano. Já para os micro e pequenos empreendedores, sobe de R$ 3,6 milhões para R$ 4,8 milhões anuais. Além disso, com a nova lei, quem emprega mais pagará menos impostos. Entre as novidades, estão também a inclusão de novas categorias no Simples, como pequenos produtores de bebidas. Houve mudanças também nas faixas de imposto de renda, que passaram de 20 para 6. Você tinha 20 faixas de enquadramento. Às vezes, no meio do ano, ele pulava de uma faixa para outra e tinha que alterar todo o planejamento tributário dele. Então, ele, para evitar isso, ele acabava até abrindo uma empresa no mesmo exercício e dividindo, por nome da sogra, do cunhado, para não passar dessa faixa. Agora, não. Agora, é uma rampa suave. Em vez de 20 faixas, são só seis. Portanto, ele não muda de uma hora para outra. E mesmo se mudar, ele só vai pagar sobre o que acresceu. Sobre o anterior, ele continua pagando o mesmo. É como no imposto de renda. Isso faz com que ele não tenha medo de crescer. Segundo o SEBRAE, os microempreendedores individuais e os micro e pequenos estabelecimentos representam 98% das empresas brasileiras e são responsáveis pela geração de 57% dos empregos no país. O presidente do SEBRAE Nacional acredita que, com as mudanças, esses estabelecimentos não terão mais medo de crescer e todos serão beneficiados. Hoje, se você tiver médias e grandes empresas em 200 municípios brasileiros, é muito. O restante dos mais de 5.500 municípios são de micro e pequenas empresas. É uma oficina, uma loja, um bazar em cada esquina, em cada bairro. Então, o Brasil real é o Brasil do fundão. É esse que está sustentando a nossa economia. E uma última notícia. O Ministério das Relações Exteriores afirmou em nota que autoridades da Venezuela ainda não passaram informações sobre a situação do brasileiro Jonathan Diniz, preso desde o dia 28 de dezembro em Caracas. De acordo com o Ministério, o Consulado-Geral do Brasil em Caracas fez diversos pedidos de informações sobre a situação jurídica de Jonathan, mas não houve resposta. A Embaixada Brasileira entrou em contato com o Ministério das Relações Exteriores da Venezuela e com autoridades de segurança e também não teve respostas concretas. Jonathan Diniz mora nos Estados Unidos e teria viajado para a Venezuela para fazer trabalhos de caridade. Mas o governo local o acusa de promover atividades contra o regime de Nicolás Maduro. O Itamaraty afirmou ainda que tem mantido contato com a família do brasileiro. Nós ficamos por aqui. Para rever as reportagens é só acessar o nosso canal no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma ótima noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Música 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 Legenda Adriana Zanotto